Linha Dura tem o prazer de receber Gersina Novaes, secretária municipal de educação da cidade de Uberlândia. Prazer de receber, Gersina. Eu te agradeço a oportunidade de falarmos sobre a educação. O ano letivo começa hoje para os servidores. Hoje os servidores retornaram às unidades escolares para preparar o ambiente, para que possamos receber bem os alunos e as alunas que retornarão amanhã. Só para as pessoas de casa terem noção, são cerca de 9.500 servidores que lotam a Secretaria de Educação do município de Uberlândia. E estão se preparando para receber aí cerca de quantos mil alunos, Gersina? Mais de 57 mil alunos. Que vão desde... Distribuídos no ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação infantil. Enfim, são em torno de 57 mil alunos na rede pública municipal. Hoje o Uberlândia, incluindo as escolas do perímetro urbano e as do perímetro rural, somam quantas unidades? Nós temos 116 unidades, mais 16 anexos. Então nós temos um total de 132 equipamentos ligados à educação. Um campus de apoio às pessoas com deficiência, unidades escolares. Nós temos também um centro de formação dos professores, o CEMEP, que desenvolve formação para os profissionais da educação com foco nas práticas escolares. Perfeitamente, Gersina. Quando o Gilmar assumiu a administração de Uberlândia, havia um déficit que passava de 10 mil vagas. Era um déficit que existia. Quantas vagas foram supridas no primeiro momento? Exatamente. Nós recebemos uma lista com em torno de 10.200 nomes esperando por vagas, né? Que são crianças esperando por vagas nas unidades de educação infantil. Além disso, nós encontramos também 400 alunos de ensino fundamental sem vagas nas unidades de ensino fundamental. E também uma demanda muito grande para a abertura de turmas na educação de jovens e adultos. Em 2013 e 2014, somando aí a abertura de vagas, nós podemos indicar em torno de 3 mil novas vagas nas unidades de educação infantil. E 400 vagas no ensino fundamental. Além disso, nós abrimos turmas de educação de jovens e adultos. Então, chamada do EJA, né? Na EJA, exatamente. Na empresa Martins, que era uma demanda dos trabalhadores e das trabalhadoras por educação de jovens e adultos. Então, eu queria, inclusive, celebrar essa parceria com a empresa Martins, que nos possibilitou a abertura de uma turma naquela empresa. Outras empresas, Gersina, outras empresas que tenham essa mesma demanda, elas podem firmar também essa parceria com a Secretaria de Educação? Olha, exatamente. Eu acho que é muito importante essa parceria prefeitura, empresas, né? Para garantir oportunidades de escolarização. É bom para a empresa, é bom para o município e assim nós vamos construir numa cidade educadora. Perfeitamente. Agora, Gersina, quando nós falamos de Uberlândia, é uma cidade que ela não cresce por ano, ela cresce por dia. Todo dia você vai num setor, tem um imóvel que foi limpo, tem um terreno que foi limpo e ali naquele local, na outra semana, já tem um imóvel sendo construído. E a quantidade de pessoas que vêm para Uberlândia por conta da oferta no mercado de trabalho é muito grande. Então, a gente sabe que esse déficit, ele é crescente. Por exemplo, nós temos um déficit hoje no bairro Shopping Park. Ou seja, outro dia não tinha nem conjunto residencial. Hoje são cerca de 20 mil pessoas que residem ali. E a maioria das famílias tem crianças pequenas. E tinha o problema de duas escolas para serem inauguradas. Aquele problema foi resolvido? Bom, eu penso que para resolver essa situação, é importante que o governo tenha uma política de abertura permanente de vagas. É preciso monitorar o processo de construção de escolas, de aberturas de turmas. Enfim, tem uma política permanente de aberturas de vagas. Nesse sentido, o governo tomou essa decisão. Então, ele já abriu mais de 3 mil vagas só na rede pública. Em torno de 600 vagas, é por meio de convênios com as organizações não governamentais. Correto. No que diz respeito ao Shopping Park, é muito importante também a gente destacar a importância de construir um conjunto com a construção coletiva de equipamentos sociais. Perfeitamente. Então, veja bem, o Shopping Park, ele precisa de equipamentos na área da cultura, na área da saúde, na área da educação. Então, não é possível se construir um conjunto sem equipamentos sociais. Então, aquela região, para que você tenha uma ideia, nós temos transportado mais de 1.200 alunos para as escolas do centro da cidade. Inclusive, muitos pais, no primeiro momento, reclamavam isso. Dos filhos saírem num transporte público sozinhos, sem o acompanhamento dos mesmos, pela falta de escola no local. E viam para outras escolas em outras regiões. Olha, essa ação, o governo Dilma Machado, ele deu continuidade ao transporte escolar para alunos do ensino médio e para os alunos do ensino fundamental. Correto. É importante destacarmos que o ensino médio, ele é a obrigação exclusiva do governo do Estado. Mas, ora, uma cidade que se propõe ser uma cidade educadora, nós não podemos deixar os alunos do ensino médio sem vagas nas unidades escolares. Então, o governo, ele gasta em torno de 3 milhões e 200 para transportar alunos do ensino médio, do ensino fundamental. E, além disso, transporta alunos do ensino fundamental. Mas o que eu quero destacar, respondendo a sua pergunta, é que o governo tem feito esforços para que o governo estadual abra com urgência a escola do shopping park. Além disso, nós solicitamos a Caixa Econômica que construísse também uma nova unidade lá no shopping park. Estamos fazendo também um trabalho de embelezamento da escola já existente, pintando a escola, reformando o mobiliário. Colocamos também, naquelas escolas, professores efetivos para diminuir a rotatividade. Enfim, eu penso que, ao pensarmos a qualidade social da educação, é preciso tratar de acesso, permanência e conclusão com qualidade. Então, é preciso formar os professores, efetivar professores, colocando professores que não vão ter uma grande rotatividade, cuidar dos profissionais da educação, enfim, criando condições para que as pessoas, morando em qualquer lugar de Uberlândia, possa ter direito à cidade. Vamos demais dar conta. Bom, o ano letivo está começando, muito provavelmente, muitos pais vão ter problema em conseguir a vaga para os três filhos da mesma escola. Inclusive, tem uma lei municipal que versa sobre isso. Nós, do programa Linha Dura, estamos totalmente abertos à sua reclamação. Essa reclamação chegando, nós vamos repassar para a Gersina e nós temos certeza que, assim como muitas outras demandas, serão solucionadas, ok? Os telefones para o contato seu conosco é o 3292-5800, nossa redação de jornalismo, 3292-5817. Gersina Novaes, secretária de Educação, ao vivo no programa Linha Dura. Muito obrigado pela sua presença. Deixa eu dar um recado para os pais, para os alunos. Primeiro, eu quero desejar boas-vindas aos alunos e às alunas, aos profissionais de educação. E quero pedir aos pais e às mães, às avós ou outras pessoas responsáveis que participem da vida escolar de seu filho e da sua filha. Não se muda a educação sem a participação das famílias. Bom demais da conta. Obrigado pela sua presença, Gersina. Eu que te agradeço. Espero contar com você mais vezes aqui ao vivo.